Caio, levanta Bebe travês, vamos firmar O corpo vem, bebeu duas, bebe três Caio, levanta Mostre firmeza, nós se escorra A chão mais a latinha tá na mão Sem derrubar a cerveja Tô igual roda empenada Calangueando Dois pra lá e um pra cá Cercando o frango Um pra frente e um pra trás Eu vou me equilibrando Qualquer moda que tocar Faço poeira levantar Tô no tipo, tô dançando Caio, levanta Bebe travês, vamos firmar O corpo vem, bebeu duas, bebe três Caio, levanta Mostre firmeza, nós se escorra A chão mais a latinha tá na mão Sem derrubar a cerveja Meu time foi campeão Eu comemoro Minha mulher me deixou Eu bebo e choro Deixo a cara de cachaça Quando não tô muito bem Se tiver tudo tranquilo Não vejo qual é o grilo Encho a cara também Olha, vaquejada tem de tudo Famílias, crianças Pessoas das mais diversas faixas etárias E aqui a gente encontra também na barraca Especialmente na barraca da Galega dos Pastéis Juntamente com o João dos Pombalizino Esses dois proprietários aqui E trouxeram pra nós um garçom Esse garçom vem lá de São Paulo do Potengi Rapaz, é verdade que você tem cinco profissões Fala pra nós aqui Cinco profissões É garçom Aletricista É... O que mais? Pescador Aletricista Queima espoleta E o que mais? Peraí, o camarada O camarada tá dizendo que é garçom Pescador Eletricista E... Queima espoleta Queima espoleta É Com toda a ceg, não é só eu Eu não ouvi direito Não é só eu, é todo mundo Eu não ouvi direito, você faz o que? Queima espoleta Eu não ouvi direito, você faz o que mais? Queima espoleta Eu não ouvi direito, você faz o que mais? Queima espoleta Tchau.